Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo ao vivo. Hoje dando continuidade ao nosso curso de conselho de ventiladores, super dica, vídeo aula de hoje. O cliente trouxe esse aparelho aqui, se nesse fosse, com o estator queimado, nós já fizemos a desmontamos, levamos a peça para o setor de higienização e o cliente optou para trocar o kit completo. Esse aparelho aqui é do nosso amigo Beto, quero mandar um super abraço para ele, Beto, grande fotógrafo, e para nosso amigo Valsi, é seu companheiro de trabalho. Então galerinha, vamos lá no passo a passo e vou ensinar vocês como trocar esse kit completo. Mais de antemão eu peço a vocês, quem não for inscrito no canal, que já se inscreva, deixe um like, um comentário, compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês. Toque também no sininho de notificações em todos, para receber as vídeo-aulas na íntegra. Então galerinha, vamos lá no passo a passo, ensinando a vocês como trocar esse kit, vocês vão ver como é simples e como é prático. Ele já vem com chicote de ligação, com as cores padrão do azul. O vermelho é o linha, o branco velocidade alta, o azul velocidade média e o preto velocidade baixa. Então eu vou ensinar vocês no passo a passo como fazer essa montagem. Vou montar só essas peças que as outras, as grades estão na parte de higienização. Só para vocês verem como é simples a montagem desse kit completo. É muito bom a gente ter ele na oficina já pronto, gente. O capacitor, já vem com o capacitor. Eixo novo, bucha novo, extrator rebobinado já com termofusivo de segurança, com tudo e tudo que temos de ir. Então vamos lá ajetar o nosso ventilador, o nosso amigo Pedro. Pegamos um chicote, passamos aqui pela base, esse é difícil aqui. Passamos aqui, no passo a passo. Pera aí. Vamos por aqui. Aqui colocamos no óleo frio. Por aqui. Por aqui. Giramos. E Conectamos A nossa base. Ficando assim. Vamos fazer a ligação. Na própria chave. Deixa eu tirar essa coisinha aqui. Na própria chave. Já vem ligando As siglas com as cores dos fios. Aqui, olha. Aqui, olha. Dá pra vocês verem aí. Marrom. VM vermelho. BR branco. AZ azul. PR preto. Aqui já vem A nomenclatura Da chave. Então, só é colocar. Fio linha. Já tem na playlist do canal como ligar essa chave. Mas já tem aí as cores aqui. Azul, pino central. Marrom, linha azul do cabo de alimentação, pino central. Outro cabo de alimentação, MR marrom. Vermelho, do chicote do estatua. Junto com o marrom, jampio, linha. BR branco. AZ azul. E PR preto. Pronto. Agora vamos conectar aqui. Descemos aqui. Direitinho. E vamos colocar A nossa presilha protetora. Deixa eu me levantar aqui pra ficar melhor. Deixa eu ajeitar ela aqui. Ó. Ficando assim. Vamos conectar aqui. Vou colocar a nossa hélice Pra não se vir Aí no passo a passo. Depois eu monto as garras. Só pra você ver com a facilidade De montar O nosso kit. Vamos colocar aqui As Arruelas E a nossa porquinha. Vamos apertar aqui Com a chave Oito milímetros E vamos conectar aqui Agora na nossa lâmpodazinha série Pra vocês verem no passo a passo Como é que ficou Deixa eu ver aqui Pra vocês Velocidade 3 Velocidade 2 Velocidade 1 1 2 E 3 E desliga Veja aí a maciez Dessa hélice Super Centralizado Aqui de novo Veja o tempo Que passa Para parar Na série Vou ligar Na nossa rede 220 Pra vocês Verem agora Velocidade 3 Muito forte Chega só Velocidade 2 Velocidade 1 1 2 3 E desliga Então galerinha É isso aí Quem gostou Dá aquele like Se inscreve no canal Faz um comentário E compartilha o vídeo Professor Marinho Está se despedindo Fui Ensinando aí A montagem do kit Galerinha É nóis Ó É Ó Ó É 2 2 3 3